Estrela, estrela, como ser assim? Tão só, tão só e nunca sofrer Brilhar, brilhar, quase sem querer Deixar, deixar, ser o que se é Eu te amo, mãe No corpo da constelação Estás, estás, sob o mar das mãos E faz e vens um campeão Ao vento frio de um lugar qualquer É bom saber que és parte de mim Assim como és parte das manhãs Melhor, melhor é poder gozar Da paz, da paz que trazes aqui Eu canto, eu canto Por poder se ver No céu, no céu Como um calão Eu canto e sei Que também me vê Aqui, aqui Como esta canção Eu canto e sei Obrigado.